Um cenário macro aqui no Brasil que indica que as taxas de juros vão ficar um pouco mais altas por mais tempo, a gente tem coisas importantes para falar dos nossos fundos de CRI. Vamos fazer a nossa atualização mensal de cada um dos produtos. Bom, quem está pela primeira vez aqui, se inscreve no canal e ativa a notificação para receber tudo o que a gente faz de novo. A gente tem também o Cortes Quinea, canal novo, onde a gente pega trechos dos principais conteúdos, dá uma conferida, tem coisa bastante legal lá. Vamos lá, vamos fazer a nossa atualização. A gente tem uma frase aqui na Kinect que traduz muito bem o que é a gestão dos fundos de CRI. E a gente diz que, apesar do CRI ser um crédito, ele demanda um processo de gestão muito parecido quando você tem o imóvel. Ou seja, esse mês eu estou aqui sozinha porque a gestão está originando novas operações e fazendo a última rodada de monitoramento de todas as garantias que a gente tem no portfólio. Então, esse mês é só comigo, vamos passar por todos os produtos. KINCR, R$1,10 por cota, é o nosso produto pós-fixado, acabou de terminar uma grande emissão e todo o time de gestão está empenhado na alocação dos recursos desse fundo. Quando a gente olha para o KNIP, que é o fundo irmão do KNCR em termos de risco, porém com foco em operações de inflação, inflação mais um cupom, é o produto que teve nos últimos meses um pouco mais de impacto por conta da deflação. Esse impacto está ficando para trás e esse mês o fundo já paga R$0,50 por cota. Todos no nono dia útil, inclusive o KNCR que eu acabei de falar. Vamos passar para frente aqui. Kineha Hylde vai pagar R$0,90 esse mês. Ele tem uma carteira com um pouco mais de risco do que o KNCR e o KNIP e trabalha nos dois indexadores, juro pós-fixado e juro real. Só para vocês terem uma ideia, a rentabilidade média dessa carteira supera o IPCA mais R$10,5. Como eu disse, um pouco mais de risco, buscando um pouco mais de retorno. Vamos falar a respeito do Kineha Securities ou KNSC, R$0,75 por cota e um fundo que também tem um mix entre juro pós-fixado e inflação. A gestão está empenhada em aumentar um pouco mais a parcela pós-fixada desse produto para pegar de frente esse aumento, essa continuidade, na verdade, de taxas de juros pós-fixadas um pouco mais altas que a gente vai ter daqui para frente. Quando a gente olha para o último da nossa lista, que é o KCRE ou Kineha Creditas, é um produto que tem bastante exposição às operações de juro real, ou seja, tem o impacto das deflações que aconteceram nos últimos meses. Ele também está deixando esse histórico para trás, mas no caso desse produto, ele também teve rendimentos um pouquinho mais baixos, no caso, mais ou menos o mesmo patamar do KNP para esse mês, R$0,51 por cota. Por fim, é sempre importante lembrar que tudo o que a gente falou de forma relativamente rápida aqui está em grandes detalhes em cada uma das cartas de gestão que está lá no nosso site. Inclusive, o site dá para acessar pelo Instagram, tem lá o link na bio, fica super responsivo no celular, é muito fácil de ler tudo na palma da mão. Inclusive, nesses últimos relatórios, a gente deu bastante informações sobre cada uma das operações. Essas informações já estavam lá, mas agora a gente colocou um link que leva para mais informações dos sites onde os ativos estão lá custodiados. Então, para quem quiser olhar lá na vírgula, tem bastante informação no finalzinho do site. A gente agradece a todos, a área de RI está sempre à disposição para tirar dúvidas e até o próximo mês.